Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazeis também a eles. Isto é a regra de ouro. Sabe aquela regra que salva? Aquela regra que dá tudo sentido à vida? Essa regra é Jesus que está nos ensinando. Este mandamento é o Senhor que está nos ensinando. É uma regra preciosa, é um mandamento precioso. O que nós devemos fazer para o outro? Tudo aquilo que queríamos que o outro fizesse para nós, mesmo que o outro não faça. Eu não me meço pelo que o outro faz. Eu me meço por aquilo que eu preciso fazer, que eu necessito fazer, que eu sei que é o correto fazer. Se o outro não me faz o bem, mas eu queria que ele me fizesse o bem, então eu faço para ele aquilo que eu queria que ele me fizesse. Eu sei me colocar no lugar do outro. Eu sei estar no lugar do outro. Eu sei me colocar naquela posição. Quando eu faço isso, eu não vou ofender ninguém, eu não vou maltratar ninguém, eu não vou desprezar e nem julgar a ninguém. Eu não sei a história dele, a vida dele, o que ele viveu, o que ele passou, o que ele enfrentou, assim por diante. Regra de ouro, eu quero ser respeitado, eu respeito o outro. Regra de ouro, eu não quero que fale mal de mim, eu não falo mal de ninguém. Regra de ouro, eu quero ser amado, eu vou amar os outros. Mesmo que não me respeitem, mesmo que não me amem, mesmo que não falem bem, só falem mal de mim, eu vou ser aquilo que eu preciso ser, ainda que os outros não queiram ser, porque eu não vou me medir pelos outros. Mas eu vou medir a mim mesmo por aquilo que eu preciso testemunhar para ser na vida e no mundo. Por outro lado, é necessário entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho da perdição, largo é o caminho das facilidades, da vida cômoda, da vida errada e assim por diante. A porta estreita da exigência, a porta estreita da renúncia, do sacrifício, só consegue ser bem sucedido nessa vida de verdade, quem sabe se sacrificar, se esforçar, lutar. Quando você dá as coisas muito fáceis para as pessoas, tudo prontinho, aquela alma amortece, o vigor daquele coração estremece. Por quê? Porque não soube fazer o sacrifício e o esforço necessário para vencer, para conseguir e para ir adiante. Permita dizer a você, alargue o seu coração no amor, mas seja rigoroso, seja estreito com você na busca da santidade, do amor e na vivência do que é correto. Não vivamos as facilidades que o mundo oferece, porque muita facilidade é engano e ilusão para o nosso coração. Mas não percamos o senso do que é justo, do que é verdadeiro, do que é correto. Mesmo que sejam poucos, mesmo que seja difícil, além do difícil, é que Deus está nos abençoando. Deus abençoe você.